Em 20 segundos eu vou te ensinar essa bolachinha que derrete na boca no bol. Coloque a manteiga, o leite condensado, o creme de leite, a pitada de sal e misture bem. Em seguida acrescente a farinha de trigo, o amido de milho até a massa ficar assim. Aí é só abrir ela com o rolo, levar pra geladeira, fazer o formato e depois assar. Se quiser pode decorar com chocolate e esperar endurecer. Aproveita e já marca um amigo aqui pra ver essa receita. Beijo!